Muito boa tarde pra você que tá chegando agora a transmissão ao vivo do SP1 pra todo o estado de São Paulo. A gente sabe que nessa época sem aulas, muitos estudantes de escolas públicas ficaram sem aquela refeição diária, né? Porque recebiam merenda nas escolas. Então a nossa produção fez um levantamento em toda a região metropolitana pra saber como é que as prefeituras estão lidando com essa realidade, se elas estão compensando a alimentação dos alunos. Dá uma olhada aqui comigo, olha só, que interessante. Das 39 cidades da grande São Paulo, 16 já estão fazendo alguma coisa, seja distribuição de cesta básica, marmitex, vale-compra pras famílias dos estudantes. São todas essas cidades na cor azul, incluindo aqui a capital. 10 cidades, essas que você vê na cor laranja, vão começar a distribuir nas próximas semanas ou então ainda estão estudando o que vão fazer. E 13 prefeituras, que são todas essas em cinza, não responderam ainda a nossa produção. É uma ajuda muito importante porque muitas famílias estão com a renda comprometida. Não tem nem como bancar uma refeição a mais pras crianças. O Guilherme Pereira foi hoje de manhã pra duas cidades que começaram a distribuir hoje o vale-compra ou cesta básica pras famílias com essa grana da merenda escolar. Vamos ao vivo com ele. Eu passei toda essa sexta-feira acompanhando ações como essa e o que deu pra perceber é que elas são de fato muito importantes pras crianças e claro, pro orçamento das famílias também. Se liga aí na reportagem. A mensagem está escrita na parede dessa escola. A educação é a arma mais poderosa pra mudar o mundo. E aí, quando escolas públicas estão vazias, sem funcionar, como nesse momento que a gente está vivendo, uma série de transformações deixa de acontecer. Em todo o estado de São Paulo, milhares de alunos estão sem receber a merenda escolar, que é fundamental na alimentação diária das crianças e no orçamento das famílias. É importante, 100%, porque o tempo que nós estamos trabalhando, nós temos certeza que ele está sendo bem alimentado na escola. Se não fosse isso, dificultaria um pouco, né? Das 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, 16 já colocaram ações em prática pra ajudar a solucionar o problema das merendas. Itapevi é uma delas. Aqui, os familiares dos 29.329 alunos da rede municipal estão recebendo um cartão com 100 reais de crédito e só podem ser utilizados em mercados cadastrados pelo município. A Iris é mãe sozinha, está desempregada e sem a ajuda da escola teria dificuldade pra alimentar os seus quatro filhos. Se não tivesse esse dinheiro, a gente gastaria bem mais de onde não tem. A gente ia estar gastando de onde não tem, então com esse dinheiro a gente consegue comprar. Junto com o cartão de crédito, os pais ainda recebem indicações de atividades escolares pra educar os filhos nesse período de confinamento. Fez o cabeçalho, fez o alfabeto, fez o que tem, fez a atividade, cola no caderno. Agora é responsabilidade deles fazer uma compra adequada com esse dinheiro, porque se deixar nas mãos das crianças, quarentena vira férias. Uma chocolatada, uma bolacha, um salgadinho, um danone. Se deixar por eles, o dinheiro vai só nisso. Mas como nós somos pais, nós temos que conduzir, né? De uma melhor forma. Comprar uma verdura. Comprar uma fruta. Que demais, hein? Pra receber o cartão em Itapevi, tava vendo aqui, os pais têm que procurar as escolas onde os alunos estão matriculados.